O programa Questão de Ordem, aqui pela TV Assembleia e FM Assembleia 96,7. A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, ADPEC, lançou o primeiro prêmio ADPEC de jornalismo, agora no mês de setembro, dia 25 de setembro. O prêmio vai reunir mais de 15 mil reais em premiação e o objetivo é valorizar o profissional de imprensa e o seu compromisso com a cidadania. O prêmio dos Defensores de Jornalismo é dividido em jornalismo impresso, jornal ou revista, rádio jornalismo e telejornalismo, além do prêmio especial universitário, que vai selecionar nas três categorias um trabalho realizado por estudantes de comunicação. A gente vai falar sobre este assunto hoje aqui no programa e eu vou falar também da mensagem do governador Camilo Santana, ele já comunicou à Assembleia no último dia 17 agora de outubro, mês passado, nós já estamos aqui já no mês de novembro, primeiro de novembro, o governador comunicou o resultado da eleição entre os Defensores Públicos que apontou a atual Defensora Pública Geral, doutora Mariana Lobo, como vencedora da eleição diante da categoria. Ela obteve 238 votos contra 73 votos dados ao candidato Alfredo Rons, também defensor público, que postulou na escolha da categoria o cargo de Defensor Público Geral. Com a escolha da categoria amplamente favorável à doutora Mariana Lobo, o governador já indicou ela para um novo mandato à frente da Defensoria. A Constituição do Estado do Ceará estabelece que ela deverá ser sabatinada pelos deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa antes de tomar posse para o novo bienio à frente da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Ela deve tomar posse no mês de dezembro deste ano o bienio que ela vai iniciar, o novo bienio 2018-2019. Doutora Mariana Lobo, que já foi, inclusive, secretária de Justiça na gestão Cid Gomes e é a atual Defensora Pública Geral do Estado do Ceará. Estou recebendo aqui a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. Ela é defensora pública de carreira, evidentemente, desde 2008. Ana Carolina Gondim está aqui comigo. É com ela o Questão de Ordem. A Ana Carolina Gondim, a presidente da associação, tem pós-graduação em Direito Processual pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Tem graduação em Direito, evidentemente. É graduada em Direito pela Faculdade Integrada do Ceará, a FIC, Estácio, estácio FIC. E também é psicóloga, graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará. É defensora pública do Estado, atuando na sexta defensoria da família aqui de Fortaleza. E é a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, ADPEC. É com ela o programa Questão de Ordem. A partir de agora, para você que nos acompanha pela TV Assembleia e pela FM 96,7. Ana Carolina, boa noite. Prazer em recebê-la. Tudo bem? Tudo jóia. Muito bom tê-la aqui, Ana. Já, já eu vou passar aqui os dados de uma pesquisa. Foi feita em todo o país. O Conselho Nacional do Ministério Público encomendou uma pesquisa e essa pesquisa, que foi encomendada, contratada o Instituto de Pesquisa, etc., apontou a defensoria pública como a instituição mais importante para a sociedade brasileira. Olha aí, quer dizer, a pesquisa foi encomendada pelo Ministério Público, chamou, contratou uma empresa para fazer uma pesquisa. Ela foi realizada em todo o país. E na pesquisa, em primeiro lugar, não ficou o Ministério Público, ficou a defensoria pública como a instituição mais importante para a sociedade. Já, já eu vou destacar isso aqui, porque como é que a Ana Carolina, qual é a percepção que ela tem do resultado dessa pesquisa. Mas, Ana, que bom tê-la aqui no programa. Bom, a doutora Mariana ganhou a eleição, não é? Eu, inclusive, tive o privilégio de ser o mediador do debate, que foi transmitido ao vivo pela internet para todos os defensores, desde a sede da ADPEC aqui em Fortaleza. A doutora Mariana teve 238 votos contra 73 do seu oponente, o defensor público Alfredo Ronsa. O nome dela já veio para a Assembleia através de comunicação feita pelo governador Camilo Santana, indicando que ela deverá ser, por mais um período, defensora pública-geral do Estado do Ceará, faltando apenas uma sabatina, não é isso? Sim. A Associação dos Defensores, logicamente, no seu papel, realizou debate com a categoria e com os candidatos. E, logicamente, para trabalhar com quem quer que ganhasse essa eleição, cada um exercendo seu papel, sempre numa situação de parceria. Então, a vitória da Mariana foi uma vitória boa, por larga margem, mostrando que a categoria quer a continuidade dela na Defensoria Pública-Geral do Estado. Sim, nós estamos, tenho vivenciado nesses últimos anos, na Defensoria como um todo, em todo o país, e essa pesquisa é um reflexo disso, uma melhoria, melhoria do trabalho, melhoria com relação ao atendimento, expansão do atendimento. E nós estamos trabalhando para isso, para que as Defensorias Públicas, que a Defensoria Pública é a instituição mais nova do sistema de justiça. Então, eu acredito que estamos na nossa juventude, enquanto instituição, tem 20 anos a Defensoria Pública do Estado do Ceará, e ainda vai fazer 30 no Brasil. Então, essas pesquisas estão refletindo esse anseio da população por mais Defensoria também, essa questão de estar se mostrando o papel da Defensoria, estar conhecendo a Defensoria. Eu acredito que a gente saiu de um movimento e que a população não conhecia. E hoje, até mesmo novelas, até mesmo a mídia, já mostra que a Defensoria Pública tem o seu papel, o Ministério Público tem o seu, e diferencia os papéis e mostra para a população que a defesa de qualidade, ela vem sim da Defensoria Pública, uma defesa de qualidade. Qual, quais são, Ana, quais são as pautas prioritárias que a associação vai encaminhar agora no novo mandato da doutora Mariana, ela deve ser sabatinada aqui pela Assembleia, agora nesse meio de novembro, e aí ela toma posse em dezembro para mais dois anos, né, o bienio 2018-2019. Quais são as grandes preocupações que a associação, porque você representa os defensores, né, e vai ter uma relação de respeito, mas de independência, né, com a Defensoria Pública em geral, no caso da doutora Mariana. Já falamos aqui em outras oportunidades que a Defensoria Pública do Estado do Ceará, ela adquiriu sua autonomia em 2014, no Estado do Ceará. Então, como entidade autônoma que é, nós certamente cobramos diretamente ao Defensor Geral, e a associação, ela vem cobrando a questão do orçamento, né, na verdade a gente cobra que seja enviado, a gente cobra que seja respeitado, essa questão do orçamento, e que seja conquistado melhoria orçamentária, porque nós temos um concurso que, de Defensores, nós temos, a carreira ainda não está nos maus ideais. Porque a Defensoria, para o nosso telespectador e nosso vento entender, ela tem, ela faz a gestão do seu orçamento, sem interferência do Estado, do governo. Porém, o orçamento é votado pela Assembleia, e aí tem que discutir com a Assembleia, ou aliás, com o governo, né, com a Secretaria da Fazenda. A proposta, né, é enviada a proposta orçamentária, e aí essa proposta vai ser, né, obviamente, votada pelo legislador. E vocês vão querer aumentar um pouquinho o orçamento. Sim, a nossa, o orçamento da Defensoria Pública, ele ainda é inferior, no ano passado foi cerca de três vezes e meia inferior ao órgão acusador, para vocês terem uma ideia. Que é o Ministério Público. Então, assim, a gente tem uma necessidade orçamentária de crescer esse orçamento, e aí nós estamos sempre lutando por isso. E aí, esse orçamento é o que permite que a Defensoria seja expandida, que sejam nomeados novos defensores, que tenham novos postos da Defensoria em outros locais, que os núcleos sejam... Que amplie o serviço. Isso, e que amplie, que melhore e que mantenha também. Aí, nós tivemos também a questão da melhoria, muita evasão na carreira. Nós vimos, dos anos anteriores, em que tinham cada vez mais evasão, e agora a gente já está tentando estabilizar essa questão da evasão, melhorias. Diminuiu isso? A tendência é diminuir, porque nós temos, com a autonomia orçamentária e a melhoria paulatina desse orçamento, que é o que a gente vem conquistando e vem batalhando, é que seja, tenha orçamento para que o Defensor tenha uma condição de trabalho tão boa quanto as demais carreiras. E permanecer ou não na Defensoria seja uma questão de escolha e não uma questão financeira para quem opta. Isso. É porque a violência de defensoria é muito grande. Eu acompanhei esse trabalho de vocês desde o tempo da doutora Francilene, que vocês foram num crescente dentro do que, inclusive, a lei garante para vocês. Então, de fato, vocês conseguiram essa respeitabilidade. É por isso que ganhou essa visibilidade também, eu acho. A sociedade passou a reconhecer mais o trabalho dos defensores e hoje uma pesquisa aponta a Defensoria Pública como a instituição mais importante para a sociedade num país que carece de justiça. E no último ano, para vocês terem uma ideia, quem está nos ouvindo, a Defensoria Pública, ela continua próxima do povo e cada vez mais próxima do povo, sendo a primeira do sistema de justiça a ter uma ouvidoria externa no Ceará. Externa, interessante isso. Isso, externa. Acho que, minto, no Ceará a única instituição de justiça. Quer dizer, não é um defensor que é ouvido, é alguém de fora. Isso, alguém ligado aos movimentos sociais, à comunidade. E além do orçamento participativo, além do ouvido externo, o orçamento participativo, que o próprio orçamento da Defensoria é construído através de audiências públicas com a população. E no último ano, tanto no ano passado como nesse ano, foram feitas no interior também, na região do Cariri, Aracati, na região do Iguatu. Então, foi feito várias... Agora, me diga uma coisa. O orçamento é algo técnico, tá? Eu acho que ao escutar a população é correto, mas você determinar o orçamento, isso não é muito populismo, não? Não, não é uma questão de número específico, porque a população não vai ter como fornecer, não, mas tem como oferecer as prioridades que deseja. Por exemplo, foi no orçamento do ano passado que a população, principalmente do Cariri, disse que iria um NUDEM Cariri, o que é isso? O núcleo da mulher na região do Cariri. E aí, esse núcleo da mulher da região do Cariri está vindo a ser realizado esse ano. Obtivemos as emendas, o orçamento, para poder ter a possibilidade de criar esse núcleo. E assim vai. Por exemplo, os juizados especiais, que a população queria mais juizados especiais, foi moradia, aí foi melhorada a questão do número de defensores da moradia, outra demanda que é muito forte, o núcleo da moradia. Então, assim, de acordo com essa escuta, é permitido que o orçamento, claro que não é algo específico numérico, mas em termos de meta. Por exemplo, a interiorização da defensoria pública. Quer dizer, vocês escutam quais são as demandas e dentro da realidade orçamentária, vocês vão colocando como prioridade, como você citou aí, o caso da mulher, né? Sim. O núcleo de defesa da mulher. Porque vindo da população, se torna cada vez mais legítima. E a população, ela tem como exigir aquela política pública. O que é que está havendo na história de plantão? Você estava me falando. Sim, plantão da defensoria. O que é que vai mudar agora nessa história do plantão? O plantão da defensoria pública foi também uma demanda do orçamento participativo do ano passado. O que é o plantão? O plantão da defensoria porque o cidadão que precisava de um serviço da defensoria pública, nos sábados e domingos, aos sábados e domingos, ele simplesmente tinha que aguardar a segunda-feira. Então, fosse um caso de saúde... Aquele sábado e domingo não funcionava. Não funcionava. E aí, tem casos emblemáticos. Teve um assistido, o Ivan, que coletou assinaturas, né? E foi até... Estava presente no dia da lei, que foi votada a lei. Então, assim, o plantão, ele foi uma conquista da população por isso. Porque ele é no plantão nas áreas de saúde, na área criminal e na área de infância e juventude. Ou seja, aos sábados e domingos, a população que necessita de defensor para casos de urgência nessas áreas, ela é atendida no plantão. E aí, também, está sendo... Já está funcionando? Já. Ele começou esse ano a ser na capital. E aí, agora, esse mês, ele já está também em Juazeiro e Sobral. E esse plantão é uma conquista que também... Aqui em Fortaleza é onde? Lá na sede da defensor? Não na sede, no fórum. No fórum. Porque ele tem as audiências, né? Então, aos sábados e domingos, a defensoria tem plantão no fórum... Sim, sim. Para três áreas, quais são as áreas? Três áreas. Infância e juventude, saúde e criminal. Mas nas situações de urgência. Sim. E aí, tem aquelas audiências, né? Que são feitas também de urgência. Tem sempre uma equipe de defensor. Tem uma equipe lá. Sim, equipe lá. E aí, no site da defensoria pública tem... E aí, nós temos também o aplicativo da associação, que esse ano nós também... Porque, assim, a defensoria pública, ela... Tanto a defensoria como a associação, né? Os defensores públicos, eles entendem que não pode se descolar da sociedade, que é o usuário do assistido. E aí, nessa interação, a gente construiu o aplicativo da ADPEC. O aplicativo da ADPEC, ele está disponível na loja da Apple e também para os outros celulares. Porque as pessoas baixam... Pronto. As pessoas baixam e lá ele tem... O que é que eu quero saber da defensoria pública? Lá tem os plantões, onde funciona, telefones, contatos. Tem também, onde a defensoria é mais próxima da minha casa, ele coloca, tem uns serviços de localização. E aí, ele vai poder ver a defensoria mais próxima. E tem o seu nome da ADPEC? Sim, a ADPEC, a ADPEC. A ADPEC. No Google, é. No Google, você baixa e pega todas as informações. No Google Play e Apple Store. E aí, ele tem também lá, Renato, as nossas cartilhas de educação em direitos, que ele pode ver, se ele se interessar também, pode pedir para a associação fornecer, que nós temos, né? O acervo. E aí, essas cartilhas falam sobre direitos. Aí, anualmente, tem campanhas. Educação em direitos sobre a moradia, sobre a saúde, sobre o direito da mulher. Esse ano foi família, direito de família. Então, tem esse material todinho no aplicativo. Aí, tem também as notícias da associação, que ele pode também acompanhar. O plantão, as notícias, o defensor mais próximo. E tudo no toque, né? No celular. Legal. Já está funcionando. Já, já está funcionando. E aí, tem o prêmio de jornalismo, que também está no nosso site, que também foi reformado. E eu estou aqui vendo, o prêmio já vai às inscrições. Até o dia 10. Agora, 10 de novembro. Nós estamos no dia 1º, mais nove dias só, para as pessoas que querem escrever na área do jornalismo impresso. E estudantes também. Rádio jornalismo, que é a área do rádio. E telejornalismo, também estudantes de jornalismo. O prêmio especial universitário, não é? Aí, tem aqui as condições. Reportagem jornalística, produzida em língua portuguesa, perere e parará. É, nessa edição do prêmio, a primeira, foi optado para ter três, optou-se por ter três categorias. Aí, para o próximo ano, a gente está pretendendo colocar a online, as mídias online. Para valorizar aquele jornalista que tem falado, pautado sobre defensoria. É uma carreira muito nova. E qual é qualquer matéria jornalística? Esse ano, o tema foi defensoria pública em sentido amplo. Aquela fala sobre o trabalho da defensoria pública. E o trabalho da defensoria pública tem as áreas. Tem a área da infância, a área da mulher, a área criminal. Tem várias áreas que podem ser abordadas nesse primeiro... O papel do defensor público no sistema de justiça. É o tema. Aí, para os próximos, a gente está pensando em colocar a diretoria, né? Vai ver alguma coisa mais temática. Porque, assim, a Associação Nacional, ela promove anualmente campanhas de educação em direito. E aí, para esse ano, por exemplo, foi a da família. Aí, já teve anos que foi da mulher. Já teve anos que foi sobre moradia. Sobre o direito de recomeçar também. Já tivemos esse tema. Bom, o prêmio diz aqui que o primeiro lugar, nas categorias, recebe um troféu e um cheque de 3 mil reais. Por exemplo, a rádio, jornal e televisão, o primeiro lugar, 3 mil reais e um troféu. O segundo lugar, também recebe troféu e um cheque de 1.500 reais. O terceiro lugar, um troféu e um cheque de 1.000 reais. O selecionado do prêmio universitário recebe um troféu com menção honrosa e todos os premiados receberão um certificado de premiação. Solenidade de premiação será realizada em dezembro de 2017. Aquela festa, né? Que os defensores... Não, não vai ser na festa natalina, mas a gente vai fazer uma cerimônia assim, planejando uma cerimônia. Legal. Eu acho isso muito legal, porque envolve a mídia... Isso. E também, Renato, no interior também, porque vale para todo o Ceará. Todo o Ceará. E o que a gente vê aqui, nem todo jornalista, muitas vezes, não sabe exatamente o que a Defensoria Pública faz. Exatamente. Então, tem um pouco de... E aí, o defensor... Envolver isso. Isso. E o defensor também se sente valorizado, porque ele é buscado, aquela atuação dele, que muitas vezes fica atrás do balcão, aquela coisa do serviço público e tudo, e ser exposta à atuação dele. Ô, Ana, você atua na Defensoria da Família, não é isso? Sim. É questão de quê? Qual é a... Sim, os principais. A pensão, é? A maioria. Assim, o carro-chefe hoje, né, da Defensoria Pública é o direito de família. Direito de família. Então, o direito de família, ele vai desde casamento, né, divórcio, alimentos, expensão, guarda, todo aquele guarda-chuva, né, que tem relacionado à área de família. Como também tem nome, né, aquela coisa de sobrenome, a direita de família, aquela coisa... Agora, no caso de vocês, você é um defensor, vocês defendem, por exemplo, um indivíduo que está sendo acusado de não pagar a pensão ou é o contrário? Sim, nós temos tanto a defesa... Sim, a Defensoria Pública, ela é a instituição, né, que ela é responsável para fazer a defesa daquele que não pode pagar. Também. E aí, ele pode estar tanto em uma posição de requerido ou requerente. Então, o que a gente chama... Não pode ou não quer, né? É, a gente tem, ele tem, na verdade, ele tem o requerido e o requerente. Nas varas de família, a gente funciona assim, um defensor fica com o requerido e o da vara seguinte, a fica com o requerente. E assim vai, mas tem, todo mundo tem direito a ter o defensor. Quem não pode pagar, quem está nos escutando, não pode pagar. Tem direito, sim, a ser atendido pelo defensor público. Tem o Alô Defensoria, que é o 129. Quem não pode pagar significa que a gente tem renda de quantos? Pronto. No Estado do Ceará, não existe um determinado valor específico em salários mínimos, não existe. É uma declaração da parte que se declara hipossuficiente, ou seja, que não pode pagar sem prejuízo de seu sustento. E isso vai ser avaliado pelo defensor que está atendendo ela, se realmente é o caso ou não. E aí a gente conversa com a parte, porque também a lei, ela tem penalidades para quem se usa da Defensoria Pública sem ser o pobre na forma da lei. E aí, logicamente, a alta parte pode questionar, o juiz abre, instaura o incidente. E aí pode sim ter uma multa para quem utilizou o serviço sem ser usuário. Bom, as pessoas podem procurar qualquer um dos postos da Defensoria Pública. Tem o descentralizado também. Tem o descentralizado e tem a sede que é ali, perto do fórum, não é? Sim, e tem agora as faculdades também, nós temos também as faculdades que tem convênio, a maioria delas. Unifol, FC? Unifol, FC, a maioria, acho que todas atualmente, faculdades de direito. E aí o defensor, ele vai estar assinando as petições, vai estar em contato com a faculdade, com os professores e os estudantes para poder fazer esse trabalho. Então, assim, a Defensoria Pública, eu acredito que esse estudo, ele reflete o trabalho que vem sendo feito. Às vezes com pouca estrutura, com pouco orçamento, mas aquele local que tem Defensoria faz a diferença para aquela população. Então, assim, aquela cidade menor, às vezes, né, aí bastando um defensor, uma estrutura ali, consegue já uma boa, uma volta, um retorno para a população que busca. Legal, legal. Esse prêmio de jornalismo, eu queria lhe parabenizar, porque é da sua gestão, não é? Sim. É o primeiro de uma série, com certeza, que vai sempre estimular a diferença. É uma prática que já tinha muito no sul, já tinha Defensorias, associações, que já tinha cinco anos de prêmio, mas aqui no Nordeste, assim, não tinha essa cultura, não é? Muito bom. Parabéns, viu, Ana? Parabéns pela sua iniciativa, da sua gestão à frente da ADPEC, esse primeiro prêmio ADPEC de jornalismo. E as inscrições vão até agora, dia 10 de novembro, você que está nos vendo, está nos ouvindo, ser radialista, você tem uma ideia de fazer uma reportagem de rádio, ou então na TV, ou então no jornal, né? Você pode fazer e mandar, até o dia 10 agora, de novembro, e mais detalhes, você entra no site da ADPEC, www.adpec.org.br, está aí no vídeo, adpec.org.br, né? Evidentemente que se for impresso, você vai mandar em PDF o arquivo, se for do rádio, você manda o download do arquivo da reportagem, devidamente registrada, mostrando o nome da reportagem, o autor, você tem que assinar a matéria, no caso do rádio, e também no caso da televisão, manda também o download da matéria, no caso do TV em vídeo, e no caso do rádio, o áudio, evidentemente. Bom, Ana, parabéns pelo prêmio. Vamos falar aqui de uma coisa também muito boa, você esperava por isso? Defensoria Pública apontada pela população como a instituição mais importante pela sociedade brasileira. É uma pesquisa que foi encomendada pelo Ministério Público e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público mandou fazer uma pesquisa, para, talvez, para ver como é que a sociedade percebe o Ministério Público. E o Ministério Público ficou em segundo. Quem ficou em primeiro, com 92,4% das avaliações positivas, foi a Defensoria Pública, o ranking agora de 2017. A Defensoria tinha, em 2014, uma percepção positiva de 85%, passou para 92,4%. Em segundo lugar ficou o Ministério Público, em terceiro lugar ficou a Polícia, em quarto lugar ficou as Forças Armadas. Aí vem as outras. Lá na rabeira estão os partidos políticos e o Congresso Nacional. Com razões óbvias, não é? Para ser nenhuma. Agora, Ana, e aí? Como é que você, qual a leitura que você faz disso aqui? É, eu acredito que, por ser uma instituição recente, nós ficamos muito felizes com esse resultado, porque significa que a população, ela passou a conhecer o trabalho, né? Passou a ter defensores também, porque também a gente tem o crescimento da defensoria. É preocupante, esses últimos anos de crise, que se quer cortar esse direito, Renato. É, porque essas PEC dos gastos, elas afetam muito mais a defensoria, porque a defensoria pública já tinha o orçamento que tinha. No entanto, se não tivermos cuidado com o dinheiro, porque daqui a pouco não tem mais dinheiro no Brasil. É, claro, claro. Nós não podemos gastar além da conta, né? Sim, sim, sim. No contingenciamento, e a nossa briga aqui, para que no contingenciamento não quebre para o mais pobre, né? Porque o mais pobre, nós vimos aí, aumento de custas, então cada vez mais está procurando a defensoria pública, o cidadão. E aumentou as custas aqui no Ceará, né? No Ceará, tem uns estudos que apontam que 80% é usuário, 80% da população é usuário da defensoria. Porque não tem condição de pagar a advogada. Bom, a pesquisa mostra, citei aqui, a defensoria pública está em primeiro no ranking, com a percepção positiva de 92,4, era 85, passou para 92,4. Segundo lugar fica o Ministério Público, terceira, a Polícia e a Quarta, as Suas Armadas. Lá no fim estão os partidos políticos e o Congresso. Tem um detalhe aqui interessante. A defensoria pública cresceu em 2014 para agora. A confiança da população, Ana, na defensoria pública passou de 54,7% em 2014 para 74,1%. Outro destaque é em relação à relevância das instituições na solução de problemas. A ação e a atuação da defensoria pública na área de proteção de crianças e jovens ficou em primeiro lugar com 38,2% nessa área, proteção de crianças e jovens. Quando questionado sobre a avaliação do trabalho das instituições, o número de brasileiros que responderam ótimo e bom para a defensoria aumentou 15,4%, passando para 55,4%. Nesse quesito, trabalho das instituições, a defensoria teve um crescimento de 15,4%, passou para 55,4%. Em primeiro lugar nesse quesito estão as Forças Armadas. Em relação ao conhecimento, todas as instituições sofreram queda na percepção, com exceção das Forças Armadas e da Defensoria Pública, que se tornaram mais conhecidas. Em 2017, a Defensoria Pública chegou ao conhecimento 68,3%. A pesquisa ouviu 5.035 brasileiros, com mais de 16 anos, em 170 municípios brasileiros, incluindo todas as capitais do país, entre os dias 9 de março e 29 de maio, agora, de 2017. A pesquisa foi realizada pela empresa GMR Inteligência e Pesquisa, com acompanhamento da Assessoria de Comunicação Social e da Secretaria de Gestão Estratégica do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, foi uma pesquisa contratada pelo Ministério Público, que atestou a liderança da Defensoria. Isso é muito bom, não é? E também, assim... Ou seja, não foi a Defensoria que fez a pesquisa, que alguém me dizia, ah, mas a Defensoria fez a pesquisa, não é? Outro fator importante é que a população, nem todos os estados, não tem Defensoria Pública ainda. Então, assim, o Amapá ainda não tem Defensoria Pública. Como é? Não tem. Então, assim, é uma coisa que, como eu estou falando, no Ceará, a gente completou 20 anos agora, a Defensoria Pública. Ainda nem a maioridade. Nem a maioridade. E aí, 20 anos. Então, assim, no Brasil, vai fazer 30 anos, próximo ano, a instituição. A autonomia, no Ceará, 2014. Então, tem ainda pouco conhecimento. E ainda precisa romper a questão de que uma defesa para a população, ela não tem qualidade, por ser um serviço público. E aí, romper essa barreira de que o serviço público, por ser um serviço público, ele não, necessariamente, ele não vai ser bom ou ruim. O serviço público, ele é de qualidade. O defensor público, ele faz concurso, tão difícil quanto as outras carreiras. A remuneração dele está sendo, realmente, reconhecida ao longo do tempo. Então, isso tudo... Eu acho que isso que você está dizendo é muito importante. E a Defensoria Pública no Ceará, ela tem crescido e tem se consolidado. Vocês estão trilhando um caminho extremamente profícuo e importante. Porque eu tenho acompanhado, desde o início, esses 20 anos de Defensoria Pública, esse programa aqui tem 11 anos no ar. Então, eu acompanhei um pedaço dessa caminhada de vocês, vocês se consolidando, vocês galgando melhores condições de funcionamento para oferecer isto, não é? Quer dizer, essa excelência do trabalho. E que bom que vocês estão sendo percebidos. Isso também vai aumentar a responsabilidade dos defensores, mas isso é bom. Sim, a gente também está tentando expandir o serviço, como eu falei. A questão do plantão, que muita gente depende, no final de semana, do defensor público para ter acesso a uma UTI, uma situação de vida ou morte. Então, assim, já tem. E aí, isso daí ainda não está em todo o Brasil. E aí, a Associação dos Defensores Públicos, a gente oficiou a Câmara dos Deputados para que houvesse uma discussão sobre isso lá em Brasília. Nós estamos tentando, né, essa audiência pública já está pautada para a gente tentar marcar essa audiência pública para debater a expansão e melhoria desse serviço para que vá para todo o Brasil, esse plantão defensorial. Legal. Essa pesquisa é muito interessante porque eu acho que serve de estímulo, não é, Ana? para vocês, defensores. Com certeza. Com certeza. Os defensores, eles têm que se chutar. São quantos hoje no Ceará? 314, ainda tem um número muito reduzido. Tem uma carência aí, né? É, nós temos ainda muitas situações, Renato, em que uma comarca grande, ela vai ter quatro juízes e um defensor. Um defensor. Quatro juízes e dois defensores. Ou então, nenhum defensor. Então, assim, a gente ainda tem muito que crescer. Mas, desses 314, com o que eles têm, acredito que eles estão fazendo um trabalho de retorno para a população. Vocês têm uma demanda de contratar mais defensores que estão aí no concurso? Sim. O nosso quadro, ele tem 120 vagas. Abertas. Abertas. E o concurso, que ainda tem mais um ano, ele tem 100 pessoas, né, que estão aprovadas. Desses 100, a gente já tem notícia de que só cerca de 60 vão querer realmente assumir por conta dessa questão dos outros concursos. De um concurso da defensoria, ele ser tão bom, tão difícil, digamos assim, quanto outros concursos. Então, a pessoa que passa, que se habilita para ser defensor, ela passa também para ser juiz, ou para ser promotor, ou em outros estados. E aí, acaba que, ao longo desses anos... Ele é chamado, né, e a súbita. Mas a gente tem uma... Mas, pelo menos, se esses 60 fossem contratados, já dá, já... Porque nós temos hoje macro-regiões, outro avanço que teve com a lei, né? A gente aprovou uma lei, né, que essa lei, ela reconheceu, mais uma vez, a autonomia da defensoria pública, orçamentária, e também a questão dos plantões e também a questão das macro-regiões. Então, essas macro-regiões, significa que a gente, com menos defensor, mas ele pode ter regionalizado e pode responder pelas comarcas vizinhas. Então, implantando isso, a gente já vai... Aí, com 314, com mais 60, já vai ampliando... Ampliando. Bom, eu estou aqui com a Ana Carolina Gondim, que é defensora pública e da associação... Ela é presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará. Ô, presidente, agora vai começar o debate do orçamento, né, aqui na Assembleia. E vocês vão... Vão, vão estar presentes, com certeza. É o momento de debater isto, né? Sim, sim, nós vamos estar aqui, né, são várias demandas, como eu falei, orçamentárias, porque o orçamento dele é que depende. É, tem que estar no orçamento. Se tiver no orçamento, o dinheiro não existe, né? É. E quando é a posse da Mariana para o... Não, não está marcada ainda. Não está ainda não? Mas é em dezembro. Porque tem que ter a sabatina aqui, né? Isso, é em dezembro. Que deve ser agora, nesse mês de novembro. Sim. E deve ocorrer no mês de dezembro, no início do mês. Legal. Presidente, obrigado por ter vindo. E parabéns por essa pesquisa maravilhosa. Surpresa com ela? Vocês esperavam já isso? É um reconhecimento importante, né? É, é um reconhecimento. Encher de orgulho os defensores. Sim. Encher de orgulho, porque muitas vezes, no dia a dia, a gente se depara com situações, como eu disse, e outra, a defesa nem sempre é bem vista. Às vezes, uma defesa criminal é mais complicada. Então, a gente já vai... O acusador, né? Isso. E a gente lida todo dia com problemas. Porque quem trabalha com a justiça sabe que é problema toda pessoa que é atendida. Então, quando se chega a um reconhecimento desse, de que alguma coisa está sendo feita certa. Por quê? Porque a população está retornando, está reconhecendo, respaldando. Uma pessoa que foi bem atendida, já vai e fala para a outra. Não, mas pode ir na defensoria, confie. E antigamente, o cidadão que tinha menos condição, às vezes, ele tinha que abrir mão de uma casa, abrir mão de um bem dele, assim, essencial para poder pagar as custas, quando, na verdade, ele tinha um serviço público. Legal. Mais alguma coisa, presidente? Não, a gente gostaria de dizer que quem está nos assistindo, né? Que a Associação dos Defensores Públicos, ela tem o Facebook, tem o aplicativo, né? O APP. E que nós também estamos fazendo muita educação em direitos. Então, alguém, líder comunitário, comunidades que quiserem, entre em contato com a gente. A gente tem, agora, nós temos uma tenda. Você bota lá no Google, Associação dos Defensores Públicos do Ceará, pronto. Aí aparece, vai aparecer a logomarca. Com a logomarca, você vai no Play Store, né? É. E baixa o aplicativo. E aí você tem. No Facebook também. No Facebook, você tem o mundo em suas mãos. E aí nós temos a Educação em Direitos, nós levamos. Nós temos uma tenda da associação que a gente pode levar para os bairros, na cidadania. Legal, legal. As cartilhas. Tem um carro, né, que vocês levam? É, a gente não tem... A Defensoria Pública, com demanda do orçamento participativo, adquiriu recentemente o caminhão. O caminhão. Aí vai iniciar. Isso, e a gente está apoiando também esse trabalho. Muito legal, muito legal. Presidente, valeu. Obrigado. Parabéns aos defensores públicos, que já já vai ter um novo mandato da doutora Mariana. Ela foi, ela ganhou a eleição, vai ser sabatinada pela Assembleia, este mês de novembro. E em dezembro ela toma posse para o bienio 2018-2019, à frente da Defensoria Pública Geral. A Ana Carolina é presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará e também é defensora pública, não é, trabalhando na área da Defensoria de Família. E hoje ela trouxe aqui boas notícias, além do prêmio ADPEC de jornalismo para a imprensa, para jornalistas, radialistas, não é, do jornal impresso, rádio e televisão. Isso aqui também é um grande incentivo, além das boas notícias que a gente discutiu hoje, que a Ana trouxe aqui para dividir com o nosso público. Valeu, Ana, obrigado, parabéns mais uma vez a você pelo trabalho à frente da Associação dos Defensores Públicos, Ana Carolina Gondim. Hoje, minha convidada aqui no Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã.